E olha, uma praga que ataca os pequiseiros. Cientistas da EMATER e o governo de Goiás instalaram dois ensaios em propriedades de uma ocorrência do problema para elaboração de medidas paliativas e uma posterior definição do tratamento adequado. Pois é, Marcelo, para falar sobre isso, nossa convidada é a doutora Karen Collier, pesquisadora da EMATER. Doutora Karen, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, para começar, que tipo de praga é essa que está assustando os produtores de Goiás? Fala para a gente. Essa praga é uma broca que a gente chama de lepidobroca porque quando ela se tornar adulta ela vai ser uma mariposa. essa mariposa coloca os ovos no tronco do piquizeiro ocorre a eclosão e as lagartinhas começam a se desenvolver no tronco entram no pé de piqui e começam a danificar o tronco do piquizeiro. Karen, em que fase está esse estudo aí para combater a proliferação desta praga e o que os produtores devem fazer caso identifiquem o problema? Bom, nós tomamos ciência e começamos o trabalho em outubro do ano passado. Então, nós trabalhamos em algumas frentes. A primeira é a identificação da espécie e para isso nós trabalhamos com a EPAMIG e com a Universidade Federal do Paraná e a compreensão da biologia dessa praga. Mas o produtor de piqui não pode esperar. As árvores estão danificadas as pessoas estão assustadas porque na base do tronco ficam as fezes vocês podem observar nas imagens a formação de galerias agora as fezes na base do tronco. Então, o que a EMATER de Goiás está fazendo é buscar um tratamento paliativo para tentar salvar essas árvores enquanto nós avançamos nas pesquisas. Para isso, nós contamos com o apoio dos produtores, eles têm nos ajudado bastante. A comunidade tem passado muita informação e o que a gente solicita e sugere é que as pessoas façam contato com a Estação Experimental Nativas do Cerrado, da EMATER em Goiânia para buscar informações e inclusive para que nós possamos montar outros ensaios. Porque, no meu caso, eu dependo de áreas que estejam atacadas, de pequiseiros atacados para poder testar os tratamentos. Karen, já é possível fazer um diagnóstico completo dessa praga? Vamos dizer assim, quantos por cento da área aí? Porque a gente sabe que o Pequi é patrimônio aí de Goiás, né? As pessoas são apaixonadas por esse fruto, fazem com arroz, eu adoro também com arroz. Já dá para saber se tem uma área grande que está sendo atacada já por essa praga ou não? Olha, Daniela, o que eu mapeei até agora, eu sei que ela ocorre na região de Damianópolis, sítio da Badia, Mambaí, aqui no entorno de Goiânia, tá? Nós temos notícias da ocorrência dela também na Chapada dos Viadeiros. À medida que as informações vão chegando, nós temos feito o mapeamento da ocorrência dela no estado. Com relação ao impacto da ocorrência dessa praga, é provável que a partir do ano que vem a gente comece a conseguir, a gente tenha alguma avaliação quando vier a próxima safra do Pequi. Karen, o período aí de temperaturas mais baixas, por exemplo, é uma situação aí que pode influenciar num aumento aí do aparecimento desse tipo de praga? Ou seja, o clima, ele de uma certa forma também influencia ou não? Olha, Marcelo, eu não posso fazer essa afirmação para você hoje, porque nós não temos os estudos de biologia dela. Criar essa praga no laboratório é um desafio, né? Eu comecei a fazer isso e até o momento não consegui estabelecer uma criação dela. Então, conversar sobre alterações de temperatura e a ocorrência da praga é um pouco difícil no momento. No futuro, com certeza, a pesquisa vai dar essa resposta. Certo, doutora Cara, a gente espera, né, que pelo menos a situação seja resolvida, né, porque a gente gosta tanto do piqui com arroz, né, é tão maravilhoso e a gente quer que isso daí resolva-se o mais rápido possível. Vamos torcer aí que os produtores, a comunidade, todo mundo se una junto com o governo para resolver o mais rápido possível. Obrigado pela sua entrevista aqui. Eu agradeço, agradeço a oportunidade porque sempre que a gente conversa sobre esse assunto, mais pessoas com o problema buscam a hematéria e com isso a gente vai avançando na pesquisa. A gente conta muito com o apoio da comunidade nesse trabalho. Tá, muito obrigada mesmo. Obrigada, doutora. Vai ter solução sim. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Obrigado.